Fala galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, prestem bastante atenção no que a gente vai falar hoje no vídeo. É algo muito sério que influencia os gamers em geral, todos nós com os videogames, com os jogos, que vai ter um aumento de preço significativo. O que tá achando ruim e o que tá ruim deve te piorar. E além disso, no geral, a gente vai comentar sobre isso aqui no vídeo, como canal de informação, e o que envolve o que tem a ver, a gente tá no meio. E a gente tá comentando e passando a informação. Então antes de começar, vamos clicar aqui embaixo no gostei pra ajudar o canal. Se inscreve se você é novo, ativa todas as notificações no YouTube, não manda isso nosso pra vocês. Uma vez aqui no canal todos os dias pra vocês ficarem bem informados de tudo, hein galera? Bora pro vídeo. Além do mais galera, avisando vocês pra correr, porque até o dia 23 a Felixona Braba está nesse custo aqui, que é mais em conta com o game, o lançamento vai pra um período de 6, 12 meses de jogar os jogos disparados. Você pode escolher entre games antigos, novos e os que lançam entra também. Lembrando que não tem mais previsão pra esse custo voltar em promo. Então se você tem interesse, corre, porque não vai voltar mais esse custo, porque não dá mais, né? Infelizmente tá assim, inviável já. E o link está o primeiro aqui na descrição, o segundo link na descrição vai direto pro zap pra você tirar a sua dúvida. É o dia 23, hein galera? Aqui ó, aqui é qualquer game, tá? São mais de 400 tiros, além do mais a Black está aberta, também com os preços reais aí. Consoles PS5, PS4, controle, acessório no geral, os lançamentos tá tudo lá. Hogwarts Legacy, a partir de 120 pila. Tem também Resident Evil 4 Remake, a partir de 120 pila. Tem muito lançamento, num preço muito acessível. Corre lá, aproveita. Além do mais os jogos mais antigos, tem todos os melhores. Com certeza tem games do seu interesse, num custo de Black mesmo, hein? Corre lá, tá aqui embaixo a categoria pra você acessar, com várias páginas, com vários games, beleza? Enfim, galera, infelizmente a gente tá numa situação complicada aqui no Brasil, né? A gente sempre... Eu evito aqui no canal de verdade, eu vou ser sincero de comentar sobre o que envolve coisa de governo, coisa de política e tal. Mas tem umas coisas que quando vai aglobar a gente, os gamers, e vai afetar a gente, que é do nicho, eu tenho que trazer, eu tenho que comentar, porque... Mano, vai influenciar. E eu tenho que avisar a galera aqui do canal, né? Vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas recentemente, poucos dias atrás, foi aprovado a vitória do Senado sobre a reforma tributária. E o quanto isso vai influenciar vários setores e, além disso, os games do Brasil. Você é acostumado a comprar um PS5 aí, um Xbox, ao preço atual que tá agora? Agora, com o Black, a Sony também abrachou o preço do PS5 de propósito, o preço lá fora é o mesmo preço. Não é que o imposto abaixou, que o console tá abaixando, não. É porque a Sony tá colocando aí mais em conta, porque vai ser um Slim. Só pra vocês entenderem a lógica mesmo. Tá? Na teoria, o que vai acontecer é simplesmente preocupante. Vai ser muito mais caro. E a previsão é que um PS5, um Xbox, controle, acessórios, jogos no Brasil, vai ser o lugar mais caro do mundo. E eu não tô brincando. Vai ser o lugar mais caro do mundo, cara. E esse cenário vai ficar muito complicado pra todos nós, mano. Vai ficar muito complicado mesmo. Porque essa reforma tributária, ela tem como gerar mais, né? Gerar mais pro governo. E pelo que teve recentemente, não gerou o que devia. E por isso, isso vai subir ainda mais. Tem até um vídeo de um rapaz, que se chama Rob Correa, que ele até fez ali um vídeo interessante, onde ele mostra o seguinte. O quanto o Brasil vai receber de imposto. Olha isso daqui. O Brasil vai tomar o imposto do mundo, em geral. Ó, 27,5%. Argentina, cara. Que vocês sabem como é que tá a situação da Argentina. 21%. Bolívia, 13%. Chile, 19%. Colômbia, 19%. Equador, 12%. Uruguai, 22%. Venezuela, 16%. Tal, tal. Enfim, cara. É algo muito preocupante. Só pra vocês terem noção aqui, ó. Passando a matéria pra vocês. Se liga. O Senado aprovou. Agora é um dia 8, 9. Já tem uns dias, já ensina como eu falei. Por 53 votos, 24% a proposta da reforma tributária da PEC 45 de 2019. O placar foi o mesmo em primeiro e nos segundos turnos. Eram necessários para menos 49 votos, né. Cada etapa para aprovação do texto. O Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou esperar mais de 60 votos na aprovação. Na reforma, tal, 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 enfim. Aprovação à vitória do presidente do Senado. Rodrigo Pacheco, papá. E do governo do presidente Luiz Lula e tal. A promulgação de reforma de 2023 é a prioridade número 1 de Lula. Os presidentes da Câmara e do Senado também verbalizam desde o primeiro semestre. E os senadores aprovam apenas um destaque em primeiro turno. Inclui o fundo e tal, 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 tal. Então, resumindo pra vocês, galera. Teve quedas na arrecadação. Então, por isso, subiu a arrecadação. Foi aprovada essa arrecadação no Senado. Então, a gente já vai começar a sentir isso na pele, no geral. Cara, simplesmente é o seguinte. O que vai acontecer é que tudo vai subir. Significativamente. Ó, pra vocês terem noção o que isso vai influenciar. Pra quem não entende muito bem sobre esse imposto, pode aumentar. Tem setores separados que a tributação vai até 200%. Olha só isso. 200% do imposto. Nisso, a gente tirar por base, hoje um PS5, ele tem 2.600 e pouco de imposto. Né? 2.600 e pouco de imposto. Um PS5. Usa como exemplo. Pode passar entre 5, 6, 7 mil de imposto. Vocês não estão escutando errado. 5, 6 mil de imposto. Cara, o console é vendido a 500 dólares. E além disso, vai vir um imposto maior. E muito, muito maior do que o preço dele. Só de imposto. E a gente vai ter que aceitar isso tranquilo, né? E é engraçado, cara. Porque tem países que a carga tributária cai, né? Pra gerar mais. E o consumo aumentar. E ali eles conseguirem arrecadação e tal, o que é o certo, né? Muitos países diminuem e isso funciona porque o consumo aumenta. Porque, cara, pra analisar, um produto mais em conta, o negócio no mercado, contém mais giro. A galera compra e consome mais, né? Sem falar que o dinheiro tá ali. Tá todo mundo consumindo, todo mundo investindo, todo mundo ganhando, todo mundo tendo o seu. Aí quando isso aumenta, o que vai acontecer é simples de entender essa conta. Vai aumentar tanto que não vai gerar. A galera não vai comprar porque é inviável, é muito caro. Não tem giro. E no final das contas, ao invés deles ganharem mais, eles não ganharão. Porque a galera para de consumir e vira uma bola. E a gente só vai o quê? Se lascando. E é muito se lascando. Se lascando bom dos bons mesmo. Tá ligado? Então esse negócio não bate. Simplesmente não bate. Essa arrecadação vai subir muito a um ponto que a galera não vai conseguir consumir. E ele não vai gerar o que devia. Se fosse menos, geraria. Esse é o meu ponto de vista, né? Mas enfim. Se isso até, por exemplo, a gente pensasse que essa arrecadação fosse para investir na saúde e muitas coisas lá fora e no país. Daria certo. Mas a gente não vê nada disso acontecer. Aqui a gente não vê esses impostos sendo convertidos em bosta nenhuma. A gente não vê isso implementado em bosta nenhuma. Só no rabo deles mesmo. Só no rabo deles. Só entra ali. Mais nada. Né? Então prepara, galera. Prepara que isso aí tá chiando. E vai chiar ainda mais. Ano que vem, a frente vai piorar muito, cara. Isso aqui não é eu falando. Salva esse vídeo. Grava o que eu tô falando. E vamos ver o que que isso vai acontecer. Além do mais. Isso não tem coisa pra ser boa. Cara. A gente que consome jogos, videogame aqui no canal, a gente tá falando porque isso vai afetar isso. Então por isso a gente tá comentando. Cara, games já é caro. Já é um artigo. É um lazer caro. É um artigo de luxo. Ele pode dizer que videogame é um artigo de luxo. Tem muita gente que não tem condição de tá acompanhando a geração, os jogos. Já vai ficar muito mais difícil ainda. Quem ainda não entrou numa nova geração de console e vai entrar depois. Vai sentir na pele o preço. Então uma coisa que eu posso dizer é. Passa o maior esforço possível. Se você quer comprar um console novo, controle, compra agora. Porque vai piorar, cara. Vai piorar. E é muito. E no mais o vídeo é isso, viu galera. Comentando sobre essa informação. Se vocês tem a dizer, comenta aqui embaixo que eu vou ler os comentários. E prepara. O Brasil está encaminhado pro maior imposto do mundo. E a gente vai sentir na pele. Não só nos setores de jogos, games como geral. E é isso. Vai entrar o grosso. Enfim. Tamo junto. Falou e é nóis.